Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Deixar o convite pra vocês que hoje, às 8 horas, nós teremos a nossa última live no ano do canal. E é uma live especial com a participação de você, que é membro aqui no canal. Muito obrigado por essa força, muito obrigado por essa confiança direta. Vamos lá, vamos chegar junto aqui. 8 horas, você participa aqui por vídeo da nossa categoria ofensiva, nossos membros, que chamamos de membros ofensivos, participa aqui com a gente pra nós resenharmos, trazermos uma retrospectiva sobre o ano do Flamengo, falarmos sobre o futuro do Flamengo, essa temporada de 2023, então você está convidado às 8 horas. Bom galera, é impossível, nós que trabalhamos diretamente com esporte, sobretudo com futebol, nós que somos apaixonados pelo futebol, por mais que tenhamos nos preparado, porque o Pelé já estava um mês internado, não sofrermos um baque com a notícia do seu falecimento. Seria muito fácil aqui pra mim eu trazer um vídeo e falarmos sobre números, números de títulos, três taças, Copa do Mundo conquistada, bicampeão mundial com o Santos, gols, 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 gols. Mas só que o Pelé, a figura do Pelé no esporte, no futebol, ela transcede, ela ultrapassa a barreira dos números. O Pelé, ele nos mostrou ao longo da carreira e pelo que ele é hoje, pelo que vimos inclusive, hoje, na manhã de hoje, as capas do mundo, dos jornais do mundo, mundo inteiro, reverenciando o rei Pelé, transcede, é muito mais do que números. O Pelé, ele personificou um esporte, o Pelé, ele geograficamente, ele posicionou o Brasil no mapa do mundo. Hoje em dia, não tanto, mas há muitos anos atrás, quando não tinha inclusive o acesso da internet, onde havia uma restrição, obviamente, da comunicação e, sobretudo, do conhecimento, você falava para um estrangeiro Brasil e aí você falava, associava a Pelé, aí sim, ele sabia, né? Senão ele acharia que você era um extraterrestre, não fazia a mínima ideia do que você era, onde você morava. Mas só que o Pelé, ele deu a identidade ao Brasil, geograficamente, ao mundo. E sobre o futebol, esse esporte que hoje é tão tradicional no país, que ele é tão amado por muitos, que faz a gente odiar também, né? Porque o futebol, ele gera sentimentos a gente. Começa também ali com o Pelé, né? Em 58, com seu título ali, quando ele tinha apenas 17 anos. Então a semente ali, ele irrigou demais essa semente da popularidade do que é hoje esse esporte que a gente é tão apaixonado. Não sabemos, é impossível nós sabermos o que seria do futebol brasileiro, o que seria de nós que trabalhamos com o futebol, de você, torcedor que é apaixonado pelo seu time, se não existisse o Pelé. Como seria essa nossa relação? Como seria esse nosso sentimento? E aí eu vou falar aqui, vou trazer uma história que é muito legal para a gente falar, porque passa pelos números, passa por tudo, que é a relação dele com o Flamengo. Ele não jogou com um atleta profissional pelo Flamengo, mas ele fez uma partida. E é muito legal, cara, a história desse jogo é muito legal, né? As fotos desse jogo, então é muito legal a gente ter essa lembrança sobre o Pelé. E quando a gente fala rapidamente sobre o Pelé, que é uma palavra muito fácil de se falar, e todo mundo, todo mundo que acompanha o futebol sabe quem é Pelé e já viu, no mínimo, um gol dele, o Pelé, ele entrou no nosso dicionário, né? Ele entrou no nosso dicionário do dia a dia como um adjetivo e como um sinônimo, né? Quando um jogador que ainda não é craque e ele faz uma jogada diferente ou tal e aí ele perde, ele acaba tendo uma frustração, um sucesso numa jogada e você fica irritado, você fala assim, já tá achando que é Pelé. Isso a gente fala no nosso dia a dia, né? O jogador que faz aquele famoso gol que só o Pelé não fez, né? Era o gol que o Pelé não fez, mas virou só o que o Pelé não fez, tem um monte de cabeça de bagre, né? Que não fez aquele gol do meio campo, a gente fala, e olha lá, o gol que o Pelé não fez. E principalmente quando entra no nosso sinônimo de excelência, né? Virou, ah, é o Pelé da cozinha, é o Pelé da engenharia, e aquele ali é o Pelé dos médicos, e é o Pelé, né? Que virou o sinônimo de excelência, porque é um atleta não à toa como um atleta do século. E aí nessa história, que foi em 1979, abril de 1979, que teve como o fundo dela ali, né? Uma arrecadação, porque houve uma tragédia, né? Uma chuva muito forte em Minas Gerais, terra natal, né? Do Pelé, cerca de mais de 200 mortos, né? Teve um jogo beneficiente do Maracanã, um amistoso, e inclusive foi convidado, né? O time de Minas Gerais, o Atlético Mineiro, na ocasião mais popular, o Atlético Mineiro. Então, um amistoso Flamengo e Atlético Mineiro. E o Pelé vestiu a camisa do Flamengo nesse jogo, né? O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 5x1, com 3 gols do Zico. E tem um caso que é muito interessante, porque são cerca de 139 mil, arredondando 140 mil pessoas no Maracanã, e tem um pênalti para o Flamengo. E aí 140 mil pessoas gritando Pelé, Pelé, Pelé. Porque, obviamente, é a oportunidade vaidosa do torcedor de ver um gol dele no Maracanã. Ele já havia se aposentado, logicamente, né? E tinha 39 anos. E vê-lo com a camisa do seu time. Então, os rubro-negros que estavam no estádio estavam gritando Pelé, Pelé, Pelé. E ele dá, o Zico pega a bola, dá para o Pelé cobrar, mas aí a majestade, né? Pega a bola e devolve para o rei. E aí, no Flamengo, o Pelé dá a bola para o Zico. O Zico bate e faz o gol. Foi um dos seus três gols na partida. Então, uma partida memorável que acaba separando. Vou mostrar para vocês algumas dessas fotos, né? Essa foto é belíssima, né? Que é ele do lado do Júnior no vinho, né? Ele e o Júnior no vestiário do Maracanã. E aqui a foto do Pelé com o Zico. Essa durante o jogo ali, olha lá. Eles estavam ali, o Zico com a bola na mão, ao lado ele do Pelé. E aí, obviamente, com a tecnologia, essa foto em cores, ela é belíssima, né? Belíssima essa foto em cores. Aqui, mais uma vez, o Pelé ia na vila com a camisa do Flamengo, né? Essa belíssima camisa do Flamengo. Aí, no Maracanã, Flamengo lá, vocês podem ver. No saudoso, né? Placar eletrônico do Maracanã lá. Flamengo e Atlético. Esta foto também, dentro do vestiário, e com o goleiro, com o Raul. Ali a comemoração, né? No trecho da partida, o Pelé e o Zico comemorando o gol. Aqui, mais uma vez, a foto só que colorida, ó. Com apoio aí da tecnologia, belíssima a foto. Ele vestindo a 10. E o Zico vestiu a camisa 9, né? Pegou ali a 10 e o Zico com a 9. Aqui o Pelé com o Tita. Jovem, Tita. Também ali no vestiário, a gente vê ali o Claudio Adão. O Claudio Adão, inclusive, estava no banco de reservas, né? Ele marca um gol também quando entra. Várias fotos. Essa foto aqui também é muito bonita. Que é o Pelé. E a gente vê ao fundo o Carpegiani, né? E lá atrás, no lado esquerdo, mais ao fundo ainda, é o Júlio César, né? E essa aqui, eu acho que é uma das fotos mais bonitas desse jogo. Que é o Pelé com a posse da bola. A gente vê ali o Zico. E atrás, o Júnior, né? Jogadores aí emblemáticos, históricos. Um dos maiores jogadores da história do Flamengo. E ao longo da carreira, né? Em alguns eventos e tal. O Pelé ali com a camisa do Flamengo, tendo muito respeito. Isso também é um vídeo que ele aparece com a camisa, tirando a camisa 10. Como se fosse ali do armário, né? Do Flamengo. Várias vezes. E mais recentemente, em 2019, quando esse jogo, né? Completou 40 anos, o Pelé falou sobre esse jogo. Falou sobre a honra de ter jogado no Maracanã. Pelo que representava esse jogo, né? Sobretudo, não apenas para os torcedores do Flamengo, que estavam presentes. Mas também, né? A família, os moradores de Minas Gerais, né? Pela tragédia. Então ele tirou, mostrou ali a foto. Falou que foi uma honra. O Pelé sempre teve muito respeito, né? Com o Flamengo. Sempre ele falou do Flamengo. Falou com muito respeito. E dentro de campo, ele marcou 12 gols. Contra o Flamengo, né? Bem distante dos 50. Ele marcou contra o Corinthians. Contra o Flamengo, foram 12 gols ali marcados. E aí, inclusive, rapidamente, para a gente encerrar esse vídeo e encerrar essa passagem do Pelé no Flamengo, tem... Falar rapidamente sobre uma questão da arquibancada. Quem frequenta o Maracanã, jogos aí do Flamengo. Em alguns momentos, jogos da seleção brasileira no Maracanã, como eu escutei quando estava presente na arquibancada no jogo Brasil-Chile, eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem uma música, né? Que a torcedora do Flamengo canta para homenagear o Zico e aí nela passa para provocar o Pelé e para provocar também o Maradona. Aí você vai falar assim, ele tá querendo cagar regra. Tá, que se dane que você pensa sobre isso nessa questão. Eu acho a música uma merda. Inclusive, o próprio Zico já falou que ele não gosta dessa música. Ele se sente incomodado por essa música. Então, se a tua tarefa como torcedor é homenagear alguém, no caso, homenagear o Zico, e o Zico já verbalizou, ele já externou que ele não gosta, então quer dizer, ele não quer ser homenageado com uma música dessa, você continua e você persiste e você acha legal, o seu intuito não é homenagear o Zico. O seu intuito é menosprezar, é diminuir outros, no caso, Pelé e Maradona. Então, eu acho assim, a letra é ruim, a rima é fraca, não homenageia quem tem que ser homenageado, que é o Zico, você pode tentar mudar a letra pelo rei do Maracanã, Zico, Zico, artilheiro do Maraca, enfim, é o rei do meu Mengô, enfim, criatividade não falta, né, para uma torcida criar uma música que, vamos falar a verdade, ela é ruim, ela é ruim de fato, beleza? Enfim, fica aqui um forte abraço, saudações para todos os apaixonados por futebol, aqui, a todo respeito, a história do Pelé como atleta, é o atleta do século, fala por si só, um legado eterno, né, muito feliz quem fez o título, né, do filme Pelé Eterno. Pelé é o passado, é o presente, é o futuro, sem dúvida nenhuma. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem, tchau, tchau.